Você sabe o que os seus filhos estão fazendo dentro dos quartos? Será que eles estão assistindo lives de NPC? Ou pior, fazendo lives de NPC? Como que a gente consegue lidar com isso? Nos últimos dias você deve ter ouvido falar nos NPCs, os Non-Playable Characters. Ou seja, sabe aqueles personagens de jogo sem absolutamente nenhuma personalidade que servem literalmente só pra poder compor o cenário do jogo sem nenhuma outra função? Exatamente, tem muitos streamers que estão fazendo lives de horas a fio apenas imitando esses bonequinhos pra quem tá do outro lado da tela. O problema aqui não é nem a bobeira em si, mas o tempo que as crianças estão perdendo com essas e outras infinidades de coisas que estão na internet, por vezes até perigosas, coisas que os pais nem têm ideia. O que faz surgir uma pergunta muito frequente pra gente. Devemos criar um cantinho ou uma sala de estudo pra tirar os computadores de dentro dos quartos dos filhos? O computador dentro dos quartos, pra muitos psicólogos e psicopedagogos, é um grande vilão do bem-estar das crianças e dos adolescentes. O computador dentro do quarto pode criar um hiperfoco nas crianças que impedem elas de descansar a mente antes de dormir, o que vai atrapalhar demais o sono. E quando eles ficam um pouco mais velhos, lá pelos 12, 13, 14 anos, Essa falta de controle piora tudo. Aí mesmo que eles vão dormir lá pras 3, 4 horas da manhã, se não tiver na supervisão dos pais. Fazer um escritório ou um cantinho de estudo pode ser muito benéfico nesse sentido. Um lugar agradável, confortável, com muita luz natural e aberto pro convívio, aliando isso a um ambiente de respeito mútuo entre todos da casa, junto com um bom planejamento de rotina e um lar organizado, podem fazer milagres no desenvolvimento das crianças. É por isso que a gente recomenda fortemente pra todos os nossos clientes que retirem todas as telas possíveis de dentro dos quartos das crianças, inclusive dos adultos. Essa é uma das formas como eu e a Vanessa podemos te ajudar a engrandecer a sua família, criar laços e promover o desenvolvimento pleno de todos a borda desse lugar chamado lar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. Isso é muito importante pra gente fazer o canal continuar crescendo. Então, até a próxima.